Fala meu povo Desculpa Vamos de novo, vamos de novo Fala meu povo Aê, agora vamos junto tudo? Um, dois, três e Fala meu povo Aê Quem é você? Eu É, quem é você? Seu nome? Eu sou o Davi E o que você é nosso? Padrinho Ele é nosso padrinho Eu sou padrinho dele Eles são meus padrinhos É verdade Que bonitinho Aí ele quis participar do vídeo do Youtube Conta pra eles o que você mais assiste no Youtube Vídeo Vídeo De jogos De jogos Passa o dia O dia Hoje o Minecraft E o qual o outro jogo? Free Fire Invadiram a minha casa Invadiram a minha casa Esse negócio de gameplay Eu não sou gameplay, tá bom? Tá bom Não é gameplay ele Ele só gosta de ver os vídeos de gameplay do Youtube Enquanto ele não joga ele tá assistindo Exatamente Bem-vindos ao primeiro vídeo de listas de séries de 2019 Teremos vários vídeos de agora até o fim do ano Até o dia 31 E hoje vamos falar pra vocês na nossa opinião Quais são as melhores séries da HBO Que maneiro! Lá no nosso Instagram a gente postou um álbum Sim Com várias séries que a HBO lançou esse ano Que no caso é esse que vai aparecer aqui na cara do Davi Isso Ei! Ei! Levanta a cabeça assim Davi pra tu aparecer gente São várias séries que a HBO Enfim lançou esse ano no streaming dela principalmente Tão vendo você pelo menos E aí você vai poder escolher lá no nosso Instagram Quais são as suas séries favoritas E aqui a gente vai falar só as nossas séries favoritas da HBO Boa! Bora lá Panda Mendes Passa aí o álbumzinho pra gente falar Acho que essas duas séries estão nas nossas favoritas Então, pra mim Years and Years foi uma das que mais me surpreendeu Pois é Porque eu não esperava Pra mim era um passatempo, né? Falaram bem nas redes sociais A gente foi atrás pra ver Não? Não entendendo nada A gente ligou pra assistir Years and Years Num dia que a gente não ia criar conteúdo A gente falou assim Ah, tá aqui Estão dizendo que é bom Vamos assistir E foi uma das maiores surpresas de 2019 pra gente Tá Eu acho que no final dessa lista aqui Lá no final do ano mesmo Lá pro dia 31 Quando a gente soltar nossa lista definitiva Considerando todos os conteúdos Talvez Years and Years apareça também Porque ela surpreendeu a gente real E His Dark Materials também entra na nossa lista de sete Aquelidinha da Cris Sim Muitos anos esperando essa série Sim, desde agora muito novinha A gente se emocionou muito com o começo dela Exatamente A gente ficou bastante chocado com as revelações trazidas na CCXP Sim E aí o final foi divergente, surpreendente É, pra mim foi ótimo Gerou uma expectativa gigantesca, né? Pois é Pra quem assistiu a live do último episódio Então, era isso que eu ia falar Eu vou deixar aqui na descrição Os links de todos os vídeos das sete séries Que pra gente foram as melhores A gente criou conteúdo sobre todas elas aqui no nosso canal E a gente vai deixar os links todos aqui pra vocês assistirem depois então Aponta aqui pra baixo, onde tá a descrição Aqui ó, que tá o link É, o link tá aqui embaixo Boa Lembrando que dessa lista que a gente botou lá no Instagram Nós vamos falar aqui as nossas sete favoritas Boa Você pode colocar aqui nos comentários e lá no Instagram também Quais são as suas favoritas E o que você achou dessas que a gente tá comentando Exatamente Próximo Bora lá Temos aqui também duas que estão na lista da gente de favoritas Nossa, Chernobyl Chernobyl foi surpreendente E a gente fez pela primeira vez um acompanhamento de séries sem conhecer e sem recomendação A gente terminou Game of Thrones Logo depois entrou Chernobyl e a gente ficou Ah, eu quero assistir alguma coisa diferente E surpreendeu muito Ganhou prêmios já O que você achou de Chernobyl? Chernobyl é Chernobyl Eu nem vi Não vi o Chernobyl ele, gente Também não pode pra menores Você não pode ver essa Não pode assistir Mas Chernobyl então surpreendeu bastante com uma das melhores minisséries de 2019 E sua opinião geral, além da nossa, óbvio E Big Little Lies eu gostei bastante da segunda temporada Inicialmente eu achei desnecessário quando falaram que iam produzir Mas no final eu acabei curtindo Gostei bastante Gostou mesmo Gostei Mas eu acho que foi muito ilimitado E a gente soube que teve alguns problemas de edição pós-produção Como é que é o recado? É o disco O que você pediu? O que você pediu pras pessoas? Pediu o calvão aqui? Dá o que? Like Dá o like Muito bom É muito gameplay esse menino É millennial É Aqui Então essas duas entram Então já são quatro séries favoritas nossas da HBO Sim Temos His Dark Materials Qual foi a primeira que eu coloquei lá? Que eu não lembro mais Years and Years Temos Chernobyl e Big Little Lies Bora lá Próximo Euphoria Nossa Não pode tirar isso da minha cara Não pode Porque as pessoas estão vendo a imagem aqui Entendeu? Ah, entendi Então você tem que fazer em volta do rolê mesmo Temos ali Euphoria Que é uma das séries mais incríveis de 2019 Na minha opinião também Traz um pouquinho daquele estilo de 13 Reasons Why Aquele estilo de Muitos botões Entendi Muitos botões É virginiano Ele é virginiano Eu só queria apontar isso mesmo É Sai de cima dos botões Entrando em botões É É muito amor Euphoria É uma das séries que mais surpreendeu todo mundo esse ano também Lembrando que Ele trouxe a Zendaya Para um novo estilo de história Para a galera que era fã já da atriz Em outras produções Como Homem-Aranha e tudo mais A gente tem aí uma série adolescente Que trata de assuntos bem íntimos e bem pessoais Com muita agressividade Muita intensidade Isso deixou muita gente assustada aí no mundo inteiro Sim E Sussection não entra na nossa lista Porque a gente ainda não assistiu É Eu quero muito ver Pois é Mas eu sei que Você quer ir lá jogar? Você quer ir lá jogar? Pode jogar Vai jogar Aê Quer voltar? Quer voltar? Volta Sussection a gente não assistiu ainda Mas muita gente já recomendou Então tenho vontade de assistir também Eu tenho também Por enquanto ela não entra na nossa lista de sete Então já temos cinco aqui na nossa listinha Bora pro próximo Atenção Já foi perdida Já Pra sempre Pra sempre Bora A Vida Secreta dos Casais e Santos Dumont São duas séries brasileiras da HBO Originais da HBO Nós não assistimos também Mas óbvio que tem que estar lá na nossa lista Pra vocês escolherem a sua série favorita da HBO Então Tanto a Vida Secreta dos Casais quanto Santos Dumont Eu assisti meio que por alto É porque passa meio que antes das séries Antes das séries que a gente tava acompanhando Verdade Mas a Vida Secreta dos Casais parece ser uma série muito doida Sim Pra gente que gosta de séries tipo De ficar dando volta E você não sabe muito bem qual é o drama Ah entendi o som muito bem E Santos Dumont eu gostei Primeiro que eu gosto bastante de Santos Dumont Da vida dele A história dele é muito legal A gente conheceu a casa dele lá no Como é que é o nome daquele lugar que a gente foi? Petrópolis Petrópolis A casa dele é muito maneira Sim Então a série tenta retratar muito da mente do Santos Dumont E é extremamente assim interessante Porque ele era um cara Muito além da sociedade em que ele vivia Sim Daquele tempo E isso me interessa Tá bom Então votem lá no nosso Instagram Pra gente saber quais são as suas séries favoritas da HBO Boa Vai Temos Pico da Neblina Não curtimos Que é uma série brasileira também É Assistiu o episódio mas não curtimos É Não curtimos tanto E The Righteous Gemstones Que a gente também assistiu O primeiro episódio de estreia E não curtimos muito também É Mas fica aí a dica pra vocês Atores ótimos em todos eles Mas não funcionou com a gente Não é Não curti Não queremos Não queremos Ah vai Tá no dano Nossa Drama Aí é Virginiana agora tem que fazer drama Temos aí Game of Thrones E Watchmen Que óbvio Nossa Encerram a lista de super estreias Da HBO pra 2019 Eu entendi Ah entendi E assim como Game of Thrones Muitos ficaram sem cabeça Verdade Com essa estreia E a gente gostou bastante Como vocês sabem De toda a saga de Game of Thrones Eu acho que Tem algumas questões ali Da metade pra frente Que fizeram com que a história mudasse Mas nem por isso A gente desgostou do final De Game of Thrones A gente sabe que essa opção Essa Opinião É polêmica Aqui no canal Mas quem acompanhou a gente Durante todas as temporadas Sabe porque que a gente curtiu Se você tá chegando no canal Aleatoriamente agora E não sabe porque que a gente Curtiu Game of Thrones Tem toda uma lista De mais de 50 vídeos Pra você entender Fica à vontade Eu vou deixar todas as playlists E vídeos aqui na descrição Ninguém tem nada pra fazer Mesmo no final de ano Exato Você tá aí na praia Aleatória Fazendo nada Com essa família Mas cara Definitivamente Game of Thrones É a sexta série Que a gente curtiu Dessa lista aqui Não é ranqueamento Aqui Davi Vem cá Aparecendo vídeo de novo Mas ela é uma Uma das séries Que a gente curtiu mais Esse ano também Foi o desfecho De uma grande saga É enfim Uma das séries mais assistidas No mundo inteiro Mais pirateadas Mais assistidas Mais comercialmente Positivas Pra um canal Então não tem como Também Desprivilegiar A trajetória De Game of Thrones E outra surpresa Desse ano Da HBO Fechando Nossas sete Séries Mais incríveis Da HBO De 2019 Temos o Watchmen Que é uma série Cristalzinho Né gente Como não é o Watchmen Série zaça Série zaça É muito boa Pra fazer teoria Ótimo Pra nosso estilo De criação de conteúdo Foi assim Lindo Olha gente Ele foi ali Mexeu nas coisas E as coisas acabaram de cair É Aí A Nerf Você quer Onde tá a Nerf Pandanandis Então Pera aí Depois do vídeo Não Depois do vídeo Tem cachorros pela casa Tem cachorros E tem barulho de Nerf É Fica aqui no meio Eu vou tirar a tela Eu vou tirar a tela Bota aqui Fica com a cara aqui no meio A gente vai A gente vai Só fazer o desfecho agora Ai Bateu no microfone Ai Olha Crianças Vocês ficam pedindo pra gente ter filho É isso aí hein gente Que vai ser Porque eu não vou deixar de gravar vídeo Só porque tem criança em casa não Não é verdade É isso aí Diz ali pro povo Na verdade Diz pra tua mãe Que recado que você deve mandar pra tua mãe Que ela vai ver esse vídeo Tá gostando de ficar aqui? Tô É muito bom? É Não fala tão perto O que que tem muito aqui Que você falou assim que chegou? Quê? Assim que você chegou Você falou que aqui tem muito o que? Quanto Achorro? Não Muito brinquedo Que tu falou Ah Achou a Nerf Achou a Nerf Não pode pegar Não dá bom Você perde atenção na criança No momento que ele acha a Nerf É Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo Desculpa a confusão Mas é porque ou a gente grava com a criança ou a gente não grava É Não é Davi? É É Como é que se inscreve no canal e ativa o sininho Como é que é? Falou de novo com calma Ninguém ouviu Ninguém ouviu Fala devagar Fala devagar Fala devagar Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o Like Aí minha dúvida é Quando você tá assistindo o vídeo no YouTube Você deixa o like? Às vezes Às vezes Ah É sério isso Por que que você não deixa o like? Pesquisa de mercado aqui Atira na câmera Não Ah pode tirar Pode tirar Pode tirar Ai tá sem coisa Tá sem negócio Enfim Comenta aí pra mim Qual é a sua série favorita da HBO em 2019 Sim Amanhã tem mais vídeo aqui pra vocês no canal Que a gente tá de férias Mas aparentemente Não para A criança e vocês não Beijo Não, não atira na câmera Mas ele pegou outra Tchau Beijo e até a próxima Tchau Meu Deus Minha casa Minha casa vai explodir Brasil Se inscreve no canal Uhul Uhul Tchau Tchau Agora eu vou dar um tiro lá Tchau Tchau